No último dia 29, sexta-feira, foi realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Campo Mourão para tratar de assuntos relacionados à saúde de Campo Mourão. Andando pelos postos de saúde da cidade, identifiquei vários pontos que precisavam ser discutidos. Pontos atrás do balcão. Muitas vezes a gente verifica alguns problemas no atendimento, às vezes algum descontrole, mas esquecemos às vezes de trabalhar a causa que levou a isso. Sobrecarga de trabalho, a questão de matéria de informática, a questão predial. Então tudo foi discutido aqui hoje. Chamamos, convocamos os servidores dos postos de saúde, convocamos o sindicato e alguns vereadores, junto com a executiva, a secretaria de saúde, o diretor e todos debatemos. Vários problemas foram constatados. Apresentamos aqui onde passamos, nós fizemos imagens de problemas como infiltração, salas inadequadas, salas multiuso que deveriam ser específicas para uma utilidade na saúde e possibilitando até mesmo alguma contaminação. A questão de insalubridade, a questão do filtro solar do pessoal, enfim, toda essa questão de segurança que envolve a qualidade de trabalho, que a pessoa se motive a desenvolver um bom trabalho no posto de saúde. E diante disso o resultado foi muito positivo. Contamos também hoje com a presença da Pastoral da Saúde, do decanato de Campo Morão, onde também colocaram o seu ponto de vista enquanto usuários. A gente passou várias demandas ao diretor Marshall Encar, ele elencou as dificuldades que está tendo ali na gestão. Repassamos também a questão da previsão orçamentária, que veio falha com relação à saúde. E através de um bom diálogo, conversando junto, repensando, pensando a saúde de forma estratégica, a gente reclama que muitas vezes saímos apagando fogueira, situação de emergência, de urgência, mas o que a gente pode fazer para trabalhar na base, para melhorar a consequência? Então é dessa forma que a gente propôs uma discussão hoje, que foi feita em bom nível e que devemos fazer mais vezes conforme foi discutido hoje aqui na audiência. Márcio, responsável pela Secretaria da Saúde de Campo Morão, diz que o saldo foi positivo. Nós participamos da audiência pública convocada pelo Poder Legislativo, orientamos os nossos servidores que também se fizessem presentes, vários deles estiveram aqui. E nós pudemos, nesse longo tempo, debater sobre a saúde de Campo Morão, ouvir as reclamações da comunidade, ouvir também reclamações dos nossos servidores, propostas, medidas também apresentadas pela Câmara e nós vamos levar essas recomendações e também algumas sugestões para que nós possamos debater com a nossa equipe e dentro do possível tomar as medidas para que possamos corrigir eventuais irregularidades que estejam acontecendo em relação principalmente a atendimento e poder dar mais qualidade de atendimento à nossa comunidade. E várias providências já vão ser executadas para o final deste ano. Nós estamos com algumas ações já para o final de ano que nós acreditamos que serão suficientes para o atendimento da comunidade. Nós teremos as unidades de saúde funcionando em horários consequentes de 6 horas e a unidade 24 horas com apoio dos outros horários. A unidade de saúde do Alvorada e do Paulista funcionarão das 8 às 20 horas. Então nós acreditamos que com esse horário nós consigamos dar o mesmo atendimento que nós estamos atendendo a comunidade. Nesse mês de dezembro, normalmente, as buscas diminuem nas unidades de saúde e também nós estamos com vários servidores que nesse período acabam saindo de férias. Então nós vamos equalizar o atendimento para que não sofra alteração de qualidade e também que nós possamos, assim, dar a condição das férias dos nossos servidores de forma que nós possamos atender a comunidade nesse período da mesma forma que nós estamos atendendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL